Onde é que eu tô? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu Deus, que saudade que eu tava de gravar vídeo E hoje eu vou estar aqui respondendo algumas perguntas de vocês e alguns desafios Sei lá o que vocês falaram pra mim, só sei o que eu tô fazendo Tô aqui, tô fazendo tudo menino Cheira a sal Gente, eu não vou fazer isso, vocês são loucos? Faz um End Challenge Pra quem não sabe, esse desafio é do End Challenge É um desafio lá da Disney Que é do filme Toy Story, pra quem não sabe Quando o End chega, todos os bonecos Morri! Daí é o seguinte, uma pessoa, tá todo mundo no shopping E do nada uma pessoa grita O End tá vindo! Aí todo mundo tem que cair no chão E aí a reação do pessoal que tá lá É o que a gente mais gosta Eu trouxe todas essas pessoas aqui numa livraria de um shopping Pra gente fazer o desafio do... Eu acho que ninguém tá me ouvindo mais, tudo bem? Gente, então, eu trouxe todo mundo aqui no shopping Pra gente fazer um desafio End Challenge E se o nome não for esse, desculpa aí, tô errando Foda-se A gente vai tá no meio de alguns lugares E aí vai todo mundo cair no chão de uma vez só E aí vamos ver o que que vai dar, né? Isso aí, gente, tudo bom? Cri, cri O End está vivo! Morri! Agora decidimos dar uma de maluca E vamos fazer na praça de alimentação da livraria Vamos lá O End está vindo! O End está vindo! Chamou o segurança Vem gente, você não sabe andar não? Corte rápido Ela pitou pro segurança A gente tá fute Ela reclamou que tinha gente idosa lá em cima Ela tá puta Só uma palhaçada Mas se porventura Ou muito segurança Observasse isso E se salientasse Eles estavam convertos de razão Pronto Mas é uma esclarecção Se houver qualquer tipo de crítica Ou reportagem em relação a nós É natural Assim como a senhora vem E reportar a gente É qualquer tipo de informação Sabe por que o gato miou para a estrela E a estrela não miou de volta? Porque a astronomia Próxima pergunta Desafio você a cantar a parte da africana Da música Waka Waka da Shakira Eu não achei essa parte da africana Eu desisto galera Quantos filhos você pensa ter? Cinco Porque um lava o prato Outro vai pra casa Outro limpa a parede Outro limpa o teto Outro limpa o banheiro E assim vai Nesse caso são escravos que eu vou ter Não filhos Na minha mão tem um pão No pão tem um queijo Para de ler isso E me dá um Ó Na minha mão tem um pão No pão tem um queijo Para de ler isso E me dá um presunto né Você vai comer pão com queijo Porque é isso E esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Deixa muitos likes aí embaixo Comenta aí o que é que você quer ver aqui no canal E deixa aí os restos de vídeos O que é que você vê E não sei o que E não sei o que lá Isso aí Um grande beijo pra você E até o próximo vídeo